A doença causada por uma bactéria que ataca principalmente os pulmões pode também afetar outras partes do corpo, como ossos e rins. Em 2023 foram registrados 631 novos casos de tuberculose no Acre, 22% menor que em 2022. Mesmo com a diminuição do número de novos casos, no comparativo entre 2022 e 2023, o Acre ainda aparece como um dos estados com maior coeficiente de incidência de tuberculose por estado, ficando atrás apenas de Roraima, Amazonas e Rio de Janeiro. A doença contagiosa atinge pelo menos 80 mil pessoas por ano no Brasil, desde crianças até idosos. A tuberculose ainda continua sendo um problema de saúde pública no mundo. Então essas campanhas servem para conscientizar a população, de mostrar para a população que eles devem procurar a unidade de saúde, que o tratamento da tuberculose tenha uma duração mínima de seis meses, mas é todo gratuito, todo pelo SUS. E essa medicação está disponibilizada em todas as unidades básicas de saúde. Se você apresentar tosse por mais de três semanas, acompanhada ou não de febre noturna, suor noturno, falta de apetite, perda de peso, cansaço ou dor no peito, pode ser tuberculose. Porque o que acontece é que você começa com aquela tossezinha e vai mascarando, tomando xarope, tomando chá e essas coisas e acaba mascarando a tuberculose. Procura a unidade básica, todos os profissionais lá da rede estão capacitados para encaminhar esse paciente para a sala da vigilância. Lá eles estão orientados a colher o exame de escarro, que é o do copinho, é encaminhado para o LACEM para fazer o diagnóstico de tuberculose. A coordenadora reforça a importância do diagnóstico precoce para a cura da doença e explica como pode acontecer o contágio. De pessoa para pessoa, através da fala, da tosse e do espirro. Se eu estou num lugar ventilado, com muita luz, eu estou prevenindo, mas se eu me encontro em um local fechado, sem iluminação, eu sou um forte candidato a pegar tuberculose. A vacina BCG, indicada a partir de um ano de idade, também protege as crianças contra as formas mais graves da doença. O tratamento tem duração mínima de seis meses e está disponível em qualquer unidade de saúde do SUS.